Pag 1, leve 2. Onde? No Querish. Só no Querish você paga 1 e leva 2. Pague 149 mensais por este refrigerador Biplex e leve mais este micro-ondas 18 litros. Pague apenas 68 mensais pela TV 29 tela plana e leve também o DVD. Tem mais. Pague só 39 mensais neste roupeiro 6 portas 8 gavetas e leve junto essa escrivaninha. Pague 1, leve 2. É só no Querish, a loja onde comprar dá sorte.